A música Chega e Senta foi lançada no início do mês de agosto e já alcançou o topo das paradas de sucesso. Em uma plataforma digital, já foram mais de 14 milhões de visualizações. E essa é uma das músicas mais tocadas do Brasil e já virou viral mundial. Claro que eu não ia perder a oportunidade de conhecer o dono desse hit, que está aqui do meu lado, John Amplificado. Já é viral no mundo inteiro essa música, hein? Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Deus tem abençoado muito. E a música tem crescido cada vez mais, graças ao público que tem abraçado muito a música. Mas agora eu tenho uma curiosidade e o pessoal de casa tem certeza que tem a mesma curiosidade que eu. John Amplificado. Da onde surgiu esse nome? Cara, acho que John Amplificado é um conjunto de coisas. O projeto é todo calçado, né? Identidade visual, identidade musical, som pra paredão, som que é um som forte, entendeu? O nome tem a ver com isso também. Tudo está contextualizado. O John Amplificado, ele é um... é tudo contextualizado. O projeto é todo calçadozinho. É uma curiosidade que eu gosto de falar nas entrevistas, que as pessoas acham muito bacana, é que o Chegue e Senta não foi uma música que eu escutei, que eu gostei e botei no repertório. O Chegue e Senta foi uma música feita pro John Amplificado. Foi uma música que eu cheguei no estúdio com os compositores, o Gene Melo, o Geninho, o Rafa Libi, o João Pedrone, o Vini Pérez. Cheguei no estúdio e falei, galera, eu tô precisando de uma música assim, eu acho que tem que ser assim, mais ou menos dessa forma. E os meninos fizeram uma na inspiração deles, fizeram outra e saiu a Chegue e Senta, eles mandaram pra mim. E eu, caramba, é essa. Você tem uma noção? O projeto de O Amplificado, ele foi todo planejado. Muita gente conheceu o Chegue e Senta por conta de Henrique. Solta o vídeo do Henrique cantando essa música, aquela coisa assim, ó, ah, tô fazendo nada, eu vou cantar. Pois é, depois desse videozinho aí do Henrique, acabou que a música explodiu, todo mundo foi atrás pra saber quem cantava, quem era de um amplificado. E tá aqui, ó, como é que foi esse momento pra você? O Henrique e o Ju, eu costumo dizer que eles são duas pessoas iluminadas, né? Eu não sou o primeiro artista que acontece isso, relacionado a eles. E acho que não vou ser o último, porque eles realmente, eles têm uma vibe diferente. Quando você tá perto deles, você consegue perceber. E o Juliano que me mandou esse video, ele me mandou esse video há um tempo atrás, antes de eu lançar a música, pra você ter noção, porque ele já tinha escutado a música. Eu guardei o video, disse assim, eu vou soltar na hora certa. Esperta-se, menino! A música, quando a música esquentou, eu fui e soltei o video. Quando soltei, começou a viralizar muito, né? Aí o Henrique foi e postou também, em uma das redes sociais dele. E aí virou tudo que virou, né? Começou a viralizar, outros artistas também começaram a postar, muitos artistas começaram a postar. E ajudou demais, meu Deus, ajudou muito. Foi tudo muito orgânico, né? Eu falo, acho que as pessoas que postaram, é porque gostavam da música mesmo. Não foi uma coisa que eu pedi, ou que eu tive que ir lá, faz um video aí pra mim e tal. Tanto que o video, ele é bem espontâneo, posso falar assim. Agora a gente tem que pedir uma palinha, né, da música, no gogó. A gente tá aqui nesse bate-papo, mas tem que sair uma palinha da música agora pra gente. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. O John começou na música aos 11 anos. Ele já rodou o Nordeste inteiro fazendo shows com uma banda da qual fazia parte. O John amplificado acabou de chegar, mas o John e banda geração. Ó, o bichinho já rodou o Nordeste ali, as estradas do Nordeste ali, ó, a lataria já tá gasta no Nordeste. Você lembra um, lembra não, né, na verdade, você tem um sucesso ali de quando você tinha a banda, de quando você fazia ali os shows com a banda e tudo mais, que não podia faltar no show do John e banda geração? Tem vários, né? Acho que tem três principais. Mas eu acho que a figurinha repetida, ela andou de vez, Espelho Meu, acho que você até citou, né, antes da entrevista. Fazia, foi uma música que a gente teve prazer na época, que a Lauren Prota gravou um vídeo dançando com o fit dance, não sei o que. Foi o maior bafafai, foi muito bacana. E a música fazia... Espelho meu, espelho meu, me diz se existe alguém mais gostoso do que eu. Espelho meu, espelho meu, me diz se existe alguém mais gostoso do que eu. Ela me adora e pã, e pã, e pã, quando eu chego nela é pã, ela me beija, ela me arraia. Eu era mais gostosinho, né? Hoje eu tô mais gordinho. Era mais novinho, né? Aí dava pra cantar essa música, hoje em dia não dá não. Tome cuidado pra não se apaixonar, chegar de flores, de catar de amor. Agora você vai sentir o meu estilo, pega no espelho meu, espelho meu. Me diz se existe alguém mais gostoso do que eu. Espelho meu. A grande inspiração da minha carreira foi... Quem me conhece antes do John Plificado, conhece minha carreira um pouco antes, pessoal do Nordeste geralmente, sabe da minha proximidade que eu tinha, sabe quanto me ajudou na minha carreira. E minha inspiração sempre foi e vai continuar sendo o GD. Cara diferente de tudo que eu já vi na vida, o cara... Não sei nem explicar, eu nunca vi ninguém fazer o que ele fazia. Eu acho que o Brasil não chegou a conhecer... 1%... 1% do que era o Gabriel Diniz, ele era diferente de tudo. Você chegou a gravar alguma coisa com ele? Várias vezes, tenho três músicas gravadas com ele. Solta um trechinho pra gente. Tenho o que faz. Vou me afogar no copo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. A gente se perdeu no meio do caminho. Nessa história acabei ficando sozinho. Vou me afogar no copo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. Vou me afogar no copo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. A gente se perdeu no meio do caminho. Nessa viagem acaba ficando sozinho. Vou me afogar no copo, não sei o que faço. Se depender do cantor, ele não fica um minuto parado. John até já gravou um DVD aqui em Goiânia. Quando eu vim pra Goiânia, a gente começou o projeto de um amplificado, né? Então o que a gente fez, basicamente? Antes da gente lançar a Chega e Senta, a gente preparou meio que o projeto do ano inteiro, sabe? A gente queria fazer isso porque a gente era muito confiante com o projeto. A gente não tinha como imaginar que ia ser dessa forma. Mas a gente estava muito confiante com o projeto, então a gente tinha receio de, por exemplo, uma música andasse, como andou, e a gente não saber dar o próximo passo. Então a gente planejou tudo. Então eu vim pra Goiânia e a gente gravou dois singles. Um deles é o Chega e Senta, tem um outro single. E gravou um DVD também de 12 faixas. E deixou tudo pronto, tá tudo pronto. Tudo prontinho. Nesse DVD tem participações. Tem. Tem participações. E eu sei de uma participação que quem me conhece sabe que eu sou fã dessa dupla e tem que soltar um trechinho da música que você gravou com o Kleber e Cauã. A música que eu gravei com o Kleber e Cauã pra mim é uma das... É uma música espetacular que tem no DVD, é linda demais. Uma das poucas músicas românticas que tem no DVD, porque... Dá pra perceber pelo Chega e Senta que não é muito minha praia, é romance. É só mais... É uma coisa mais dançante, né? Mas assim, a música que eu gravei com o Kleber e Cauã, apesar de ser muito animada, é uma das únicas românticas do DVD, é muito linda, e chama Farra Não Ama. Não ama mesmo. É mais ou menos. Farra não cuida, farra não ama, farra só dura o final de semana. Eu quero ver na segunda-feira a choradeira, o show de drama. Farra não cuida, farra não ama, farra só dura o final de semana. Eu quero ver na segunda-feira a choradeira, o show de drama. John Amplificado trabalhou e trabalha muito pra conquistar um espaço no cenário musical. Ele não esconde que alcançar o sucesso é um sonho antigo e garante que vem muito mais por aí. Vai abraçando Vai abraçando Vai, vai Vocês podem esperar que vocês não vão sentir falta de ouvir o meu nome, de escutar minhas músicas, porque eu vou estar sempre aí, sempre lançando coisa nova, sempre trabalhando. Porque isso sempre foi uma métrica da minha carreira, mesmo com o John Geração, com o John Amplificado continua sendo. E é isso, pra vocês terem uma noção, o tanto de música que tem pra soltar que já tá pronta. Não vão precisar gravar, tá pronta. Então, aguardem. Vão curtir Chega e Seta, daqui a pouco vem a replay, daqui a pouco tem outras músicas também muito bacanas. Tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Agora é o seguinte, eu recebo cada missão difícil. E eu já passei a missão aqui pro John que a gente tem que encerrar a entrevista com a música do John Amplificado, só que com ele ensinando a coreografia. Porque o pessoal que tá em casa, as meninas que estão em casa, os meninos, querem aprender a coreografia oficial com o John Amplificado. E aí a gente vai encerrar com você ensinando. Bora, a gente vai posicionar aqui pra aprender a coreografia direitinho. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o café é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. Tchau, tchau, tchau.